A grande quantidade de buracos existentes na Rua 2 do Conjunto Renascença 3, zona sudeste da capital, tem gerado grandes transtornos e prejuízos à população do bairro. Os moradores denunciam que os buracos impedem o tráfico de veículos no local e algumas linhas de ônibus tiveram que desviar o trajeto original. Enquanto nossa equipe esteve no local, flagramos os ônibus percorrendo por três vias diferentes, o que tem deixado os moradores confusos. Eles passam por onde quer. A via correta, por onde eles deveriam circular, eles não estão. É um a dois que fazem isso, mas deveria ser todos, porque isso vai beneficiar as comunidades vizinhas que ficam lá para frente da Rua 10. Os moradores estão sem saber onde ficar, em que parada ficar, estão perdendo horário no serviço, na escola, e está muito complicado aqui. Rosimeire da Silva estuda em uma escola no centro de Teresina e revela que tem tido grandes prejuízos com a falta de regularização dos ônibus. Eu tenho que estar na parada de 5h30 da tarde para ir para a escola. Aí já aconteceu comigo essa semana de que eu estou esperando o ônibus aqui, eles apontam ali na outra rua, aí prejudica. Aí para mim não me prejudicar, eu vou lá para a avenida, ali para a parada da Praça do Monte Aurebe. Além da demora e atraso dos coletivos, os moradores reclamam da pouca quantidade de linhas para atender o bairro e mais 15 comunidades da região. E das atitudes imprudentes de alguns motoristas que circulam em alta velocidade pelas ruas do bairro. Eu disse para o motorista mesmo, um dia vocês ainda vão entrar numa casa dessa. Aí vai matar muita gente, né, porque as pessoas estão dentro de casa, não podem ficar na rua por causa dos ladrões, né. Eu não sei com quem reclamar, porque ônibus não tem. Passa um ônibus, você perder, pronto. Se você tiver um compromisso, você tem que sair de casa às 5h da manhã para pegar um ônibus. Se não pegar, se você for chegar às 7h num local, você tem que acordar às 5h. Porque ônibus aqui é coisa rara. E quando vem é lotado, lotado, a gente vai na porta. E aí Obrigado.